Fala galera, aqui Ken, fala vagabes humanos com mais um vídeo de Fortnite e acabou de ser liberado os três primeiros desafios que envolvem a skin secreta dessa temporada que é o Predador então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês o primeiro desafio é para você encontrar o módulo misterioso que nada mais é do que a própria nave do Predador olhem só, estou aqui na Fortaleza Frutiva e vocês podem encontrar a nave dele exatamente nesse ponto em que eu estou marcando aqui no mapa, mais ou menos no norte da Fortaleza Frutiva a nave dele é bem visível, é só você visitar esse local que vocês completam o primeiro desafio bem de boas o segundo desafio é para você falar com o Chefe Carnudo, a Medicina e também o boneco de Tessos que no caso são três personagens como dá para ver no mapa, esses personagens podem aparecer nesses locais que eu estou marcando aí cada personagem pode aparecer em dois locais diferentes lembrando que na sua partida eles vão aparecer em apenas um desses dois locais o Chefe Carnudo pode ser encontrado lá no norte do mapa, em cima do Parque Gradável lá no seu Food Truck ou também lá no sul do mapa, perto do Pântano Gloop onde tem o restaurante do Hamburgão o boneco de Tessos também pode ser encontrado em cima do Parque Gradável ali onde tem alguns carrinhos, umas pedras se não me engano ou também lá perto da doca desleixada nos carros compactados e a Medicina também pode ser encontrada perto do Parque Gradável ali dentro de uma casa ou como também lá no Penhasco Preano dentro de uma pequena construção então é só você falar com esses três personagens que você completa o desafio e consegue então um Emoticon e o último desafio liberado hoje do Predador é para você coletar três kit médicos que você consegue então o spray dele que é um desafio muito simples você consegue fazer bem de boas em apenas uma partida também mas então é isso galera, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja com certeza eu ia ficar muito grato com sua ajuda também então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!